Foi, filhota! Volto! Bora lá! Bora! Valendo! Todo mundo na mesma posição aí, viu? Vamos! Soltei! A noite vai ser boa De tudo vai rolar Vai rolar De certo que as pessoas Querem se conhecer Se olham e se beijam Numa festa genial Na madrugada Vi trola Rolando um blues Tocando bebê Que sem parar Sinto por dentro Uma força vibrando Uma luz A energia que emanda De todo prazer O prazer está contigo Não, 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 não Um brinde ao destino Será que o meu signo Tem a ver com o seu? Será? Vem ficar comigo depois Que a festa acabar Vou, vou, vou Na madrugada Vi trola Rolando blues Tocando bebê Que sem parar Sinto por dentro Uma força Vibrando uma luz A energia que emana de todo prazer Na madrugada vi tromar rolando luz Tocando BB King sem parar Sinto por dentro uma força Vibrando uma luz A energia que emana de todo prazer A energia que emana de todo prazer A energia que emana de todo prazer A energia que emana de todo prazer